Quando meu pai se casou com a minha mãe, ele era bem mais velho. Ele já tinha filhos de outro casamento, que eram minhas irmãs mais velhas. Que, inclusive, já tinha até filhos mais velhos, que eram os meus sobrinhos. Eu vim depois. E sempre moramos ali no meio da família do meu pai. A família da minha mãe morava em outra cidade, no qual a gente quase nunca ia visitá-los. Eu lembro que as poucas vezes que eu vi os meus avós, eu fui muito bem recebido. Mas, com o tempo, a gente não ia mais pra lá. E aí que começa. Com seis anos de idade, eu lembro que nós estávamos num evento. Eu não lembro a data comemorativa, mas eu lembro das minhas irmãs chegarem cheias de presentes. E presentes caros pros meus primos, meus sobrinhos, pras outras crianças. E eu era o único que não recebia esse afeto, essa atenção, esse carinho. O que eu não sabia lhe dar. Porque eu queria, por ser uma criança, meus olhos brilhavam quando eu via, né? Mas, eu não tinha aquilo. Então, eu não sabia o que fazer, o que falar. E fui guardando esse sentimento dentro de mim. Aí teve uma vez que uma outra irmã minha veio também pra nossa casa meio que morar com a gente. Porque o pai ficou doente. E pra ajudar minha mãe a cuidar dele no hospital, essas coisas. Minha mãe tinha feito uma lasanha. E todo mundo comeu. E eu comi também. Um pedaço até maior. Tava muito bom. E quando essa minha irmã chegou, que ela viu que não tinha mais lasanha pra ela, ela ficou muito brava. E ela começou a me atacar. Começou a falar que eu que comia tudo. Que eu era comilão. E que o problema era eu. E eu lembro que eu fiquei muito abalada com isso. Porque essa minha irmã que veio do interior. Mesmo a gente não tendo tão contato assim, ela concordava com o que minha irmã falava, sabe? Então, eu não me sentia amada por ninguém. E aquilo me deixava muito doente. E eu comecei a ficar muito mal. Muito abalado. E a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Eu me tornei um garoto super sensível. E queria sempre ficar sozinho. Porque eu tinha medo de estar incomodando as pessoas. Ou... Eu não sei. Aquilo me magoava muito. Por muitas vezes, eu já questionei a minha mãe. Perguntando por que as minhas irmãs não gostam de mim. Por que não me convidam. E o meu pai sempre me falou que isso é frescura. E que é ciúmes de irmão. Mas eu sei que não é. Não é ciúmes. Quando a gente é rejeitado, a gente sabe. Porque não é só uma vez. Não foi só um caso. É sempre. Todas as vezes. Detalhe. Todo final de ano. Pra mim, sempre foi horrível. Um frio na barriga. Porque eu sei que a galera vai sair. Os meus pais também. Eles vão sair. Vão se divertir. Um entra. Um sai. Um chega. Um fica. Um foi pra uma festa. O outro tá indo pra festa. E eu sempre em casa. Sozinha. Sempre foi assim. Eu nunca passei Natal com a minha família. E também nunca gostei. Porque eu tenho péssimas lembranças. De todo mundo se presenteando. De todo mundo dando coisas um pro outro. E eu nunca receber. Então, eu sempre fui muito infeliz com essa situação. Eu lembro que teve um dia que o meu tio me convidou pra ir almoçar na casa dele. Irmão da minha mãe. Almoçar um dia depois do Natal. E eu fiquei muito feliz. Porque quando a gente tá ali igual eu tava com 12 anos de idade. Você já tá entrando na pré-adolescência. Você já tem celular, né? A galera já te manda um WhatsApp te convidando pra dar uma volta. Pra sair. Pra ir fazer alguma coisa. E a minha família nunca me convidava pra nada. Então, quando esse meu tio me convidou. Eu fiquei muito feliz, sabe? Fiquei muito feliz. Porque era a primeira vez que eu ia tá passando o Natal com a minha família mesmo. Eu lembro que eu fui. Quando eu voltei. A minha irmã tava fazendo churrasco com o marido dela e os meus sobrinhos. Meus sobrinhos bem mais velhos. De tipo... Um tem 18 e o outro tem 21. E eu entrei e todo mundo ficou me olhando com aquela cara estranha. Porque sempre me olhavam com uma cara meio... Eu não sei explicar. Eu não sei. A galera nunca gostou de mim. E eu fiquei no meu quarto. E eu pensei. Eu vou entrar nessa festa e vou pegar uns pedaços de carne e refrigerante. E eu fiz isso. Eu entrei lá e todo mundo ficou me olhando de cara feia. E quando eu tava voltando pro quarto pra comer. Eu fui cumprimentar o meu sobrinho de 21 anos. E eu lembro que ele virou pra mim e falou assim. O que é que você tá fazendo aqui? Ninguém te quer aqui não. Vai pro quarto chorar. E tipo... Eu fui mesmo pro quarto chorar. E eu fiquei muito abalado. Porque era verdade. Porque era o que eu sentia. Eu sentia que ninguém me queria ali. Que ninguém gostava de mim, sabe? Que eu era indiferente. Então era fácil me magoar, me ofender. Ou fazer brincadeiras que tivessem fundo de verdade. E isso sempre me abalou. Me deixou muito mal. E eu contei pra minha mãe, sabe? Falei pra ela e ela falou que ia conversar com ele. Mas depois eu descobri que ela não conversou nada. Que ela não falou nada, sabe? Então isso sempre me deixou muito abalado. Até que o meu pai faleceu. Ele tava muito doente e faleceu. A minha mãe, ela tava com depressão. A depressão dela era bem forte. E as pessoas falavam que eu que tinha que cuidar. Mas o que acontece é que eu já estava depressiva. Eu já era doente. Eu não tava conseguindo carregar todo o suporte. Tudo isso nas minhas costas. Ou me responsabilizar pela doença do outro. Então isso foi me deixando cada vez mais doente. Até que um dia a minha mãe disse que nós iríamos passear na casa da família dela. Da família de mãe. A família que eu sei que me ama. Que eu sei que gosta de mim. Que eu sei que me trataria completamente diferente da família do meu pai. Sempre me tratou. E enfim, meu pai nunca deixou a minha mãe ir visitar a família dela no interior, na cidade dela. Ele sempre falava, você só vai voltar naquela cidade o dia que eu morrer. E realmente foi assim. Assim que o meu pai morreu, a gente voltou pra lá. Fazia 10 anos que a minha mãe não via os irmãos dela. E quando eu cheguei lá, cara, foi um sonho realizado. Eu me senti muito querido, muito amado, muito bem-vindo. Sabe? Tipo, completamente diferente daquela família do meu pai. E quando nós voltamos, eu lembro que ninguém falou com a gente, assim, sabe? Da família do meu pai. Só alguns vizinhos que vieram nos visitar. E bom, hoje, hoje eu nem sei mais das minhas irmãs. Eu nem tenho contato com elas. Elas são como desconhecidas pra mim. Isso porque a neta da minha irmã, no caso, ela era minha sobrinha também. Ela sempre vinha brincar comigo. E depois que meu pai morreu, ela nunca veio. E eu sei que eles não querem que ela venha, que ela tenha contato comigo, porque eles não gostam de mim. Enfim, eu cansei de ficar me humilhando pra ter atenção delas. De ficar querendo ser aceito. De querer receber o que eu nunca consegui receber na vida. Então, eu tô me tratando. Eu tenho tomado remédios. Eu tenho frequentado terapeutas. E eu tô me sentindo muito melhor com tudo isso. E eu sei que eu não vou ficar carregando a sua culpa pra sempre. Eu não sei se você vai ver isso, mas eu só queria te dizer que eu amo seus vídeos e sempre vejo no TikTok e no YouTube. Eu acho incrível o seu relacionamento com o seu irmão mais novo. Queria ter uma irmã como você. Ô, gente. Quando eu recebi essa história no direct do meu Instagram, eu respondi a ele. E eu falei pra ele que eu queria muito que eu tivesse um dia de irmã mais velha com ele. Eu sei que é um processo, né? É uma ideia que ele teria que aceitar. Mas eu queria poder dar um amor pra ele. Porque eu amo meu irmão mais novo mesmo. Eu teria mais irmãos. Eu falei pra ele pra ele se sentir abraçado. Que eu queria ter ele como irmão também. Ele disse que foi muito importante eu ter falado isso. Eu deixei um beijo no coração gigantesco dele. Porque eu sei como deve ser ruim se sentir rejeitado. E eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. Tem parente. Às vezes, você é mais ligado com a sua família de parte mãe do que com a de pai. Ou, às vezes, mais com a de pai do que com a de mãe. E quando você vive só dentro dessa zona tóxica, você acaba adoecendo. Às vezes, esse sentimentalismo dele, essa dor dele, é exatamente pela sua falta de atenção. Ele desencadeou aí essa sensibilidade, essa facilidade de expressar seus sentimentos. Em vez dele ser compreendido e abraçado, não. Ele acaba virando um motivo de chacota. E o que me deixou mais instigada nessa história é que a mãe dele não teve uma percepção. Não corrigiu as pessoas em volta. Eu não sei se ela acabava se calando, porque as filhas do atual marido eram praticamente da mesma idade que ela. Pelo que ele conta na história, né? Então, acaba que, por respeito, a mãe acabou não impondo respeito na vida dessa criança. Deixando ele completamente vulnerável. Fica de exemplo pras mães. Não é porque o seu filho é sensível, ele tem facilidade de chorar. Você tem que falar pra ele que ele tem que ser forte. Não. As pessoas sensíveis são as mais fortes, porque elas têm uma facilidade de sentir a dor do outro muito mais do que uma pessoa grossa, do que uma pessoa ignorante. Essa pessoa sensível, ela consegue ter trabalhos incríveis e ser uma pessoa incrível na sociedade se você conseguir direcionar esse ser humano. Então, eu convido você a fazer essa análise do seu filho, sabe? Tá levando ele mesmo de psicólogo, de terapeuta, pra ele conseguir controlar as emoções e aprender a se defender. Eu acredito que esse seria o papel ideal na vida da mãe nessa criança, nesses casos, né? Aprender essa criança a defender, defender essa criança e não ter vergonha disso, não ter vergonha dessa sensibilidade, tá bom? E dar em dobra atenção ao amor e carinho que ele não recebeu das irmãs também seria muito importante. Então, se você já passou por algo do tipo, me manda a sua história no direct do Instagram ou aqui no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.